Olá, boa tarde. Alberto, se quiser, quando quiser começar, pode começar. Tá certo. Boa tarde, eu sou o Alberto, sou doutorando da PUC-Rio. Vim falar um pouco da minha pesquisa, que se chama A Racionalidade do Populismo Digital. Essa pesquisa, comecei a trabalhar nela esse ano, entre esse ano no doutorado. Mas eu tenho um histórico que trilhou o caminho até essa pesquisa. Já no mestrado, comecei a me deparar com o pensamento da Chantal Muff e os seus estudos sobre populismo, sobre linguagem e sobre Wittgenstein. Ela me abriu algumas portas, me direcionou para alguns estudos que terminou como consequência essa pesquisa. E um dos textos que mais me chamaram a atenção dela foi O Wittgenstein e a Democracia, um texto no qual ela acerta a importância do pensamento wittgensteiniano, principalmente o segundo Wittgenstein, para a postulação do seu projeto de democracia radical. E desde então eu fui me aprofundando e pude encontrar o monumental trabalho da Hannah Pitkin, Wittgenstein e a Justiça, que é um trabalho fenomenal, onde ela tenta demonstrar também a parte do segundo Wittgenstein, como seus postulados servem de base para fazer um pensamento político, no caso dela, mais específico para fazer ciência política. Ao mesmo tempo que fui me deparando com esse estudo, eu também fui me aprofundando nos estudos do populismo, que era o meu objeto de interesse inicial, e fui testando. Eu acho que tantos congressos como as revistas são caminhos muito bons, são lugares muito bons para a gente testar, e eu pude testar algumas instituições que tive na publicação de dois artigos. sobre o populismo, já também fazia um diálogo muito incipiente com a filosofia do Wittgenstein. E daqui, é desse caminho, desse percurso que surge esse trabalho, e ele surge realmente como uma tentativa de responder à emergência da exceção populista nas democracias atuais. Mais especificamente, o que os teóricos, os especialistas, estão chamando de populismo digital ou cyberpopulismo. E aqui a gente já começa a ter inúmeros problemas, porque o populismo digital surge como um novo conceito, que seria uma espécie de atualização, uma espécie de readaptação do populismo, das experiências populistas anteriores, ou a gente pode chamar de populismos analógicos. E o que distinguiria o populismo digital de um populismo analógico, que eu estou apelidando aqui, seria justamente que esse fenômeno se distingue a partir da apropriação do espaço digital e da disseminação de fake news. O problema dessa nomenclatura é que, primeiro, politicamente falando, nenhum discurso político, e eu acho que nenhum comportamento político, inclusive, prospera fora das redes. Então, parece que o fato de líderes populistas assumirem posturas na internet é só um reflexo, um sintoma da nossa era, um espelho do que está acontecendo. Se políticos liberais, democratas, socialistas fazem, por que os populistas não poderiam fazer? Então, me parece um pouco difícil essa definição. E não só, ela tem um outro problema, que ela abarca, basicamente, dois conceitos fuzzy, que seriam conceitos vagos e precisos. O primeiro seria o de populismo e o segundo de fake news. Isso porque, historicamente falando, o populismo foi um fenômeno muito analisado. Temos milhares e milhares e milhares de trabalhos sobre o populismo. Temos diversas perspectivas sobre o populismo. E essas perspectivas podem ser, basicamente, divididas em duas, minimalistas e maximalistas. Assim como uma divisão do pensamento democrático, ou minimalista, Bob, ou maximalista, sei lá, Rawls. No caso, dessa distinção, nessa distinção a gente teria, dentro dessas duas distinções, a gente teria pensadores como o Fischenstein, que vai compreender o populismo como uma espécie de fascismo democrático, como se as experiências fascistas tivessem chegado no limite e percebessem que era necessário ter uma certa moderação. Essa seria a perspectiva do Fischenstein. A gente tem uma perspectiva mais ideacional do Kasmud, que, inclusive, tem um texto excelente chamado Zeitgeist Populista, que vai mostrar o populismo como uma espécie de ideologia. E aí a gente teria o populismo ao lado de ideologias como o marxismo, como o comunitarismo, enfim. E a gente teria uma perspectiva da qual, particularmente, eu gosto muito, sou mais familiarizado, que seria a do Laclau e da Chantal Mouffe, que seria uma perspectiva discursiva sobre esse fenômeno. O populismo como um fenômeno discursivo que teria por característica básica uma distinção da sociedade, uma parcela entre povo e elite, povo puro e elite, corrupta, em casos mais atuais, comunistas e patriotas. E isso se reproduz nas outras experiências contemporâneas, os imigrantes e os americanos, os franceses e os imigrantes. Então você tem sempre uma segregação em duas, que essa segregação discursiva seria basicamente a característica maior do que seria o populismo. Então a gente vê que o populismo digital é um conceito, ou o cyberpopulismo, é um conceito que se baseia num conceito que já tem uma efusão discursiva enorme e que dificulta o seu próprio entendimento, por um lado, e por outro, ele vai caracterizar esse fenômeno também a partir da apropriação de fake news. E essa é outra característica, e essa é uma característica que particularmente eu acho vaga para definir um fenômeno e um tanto quanto maniqueísta, como se políticos não populistas, políticos democratas, não pudessem soltar fake news intencionalmente ou divulgar fake news por mero engano. Então eu acho um tanto quanto difícil esse conceito, mas apesar dessas dificuldades, eu acho que é um conceito que sinaliza para algo, que é algo importante da gente ver, da gente interpretar e da gente lidar atualmente. E é por isso que eu não acho que esse conceito deve ser abandonado. A gente deve realmente analisar as bases para tentar traçar um outro caminho a partir desse mesmo conceito. E aqui, no caso das fake news, a gente tem também uma enorme fusão discursiva em diversas áreas, na psicologia, na filosofia da mente, na filosofia da ciência, na epistemologia, enfim, em diversas áreas, sobre as fake news. E essa função discursiva é tão grande que a gente já cunhou uma área específica na epistemologia, que seria a epistemologia das fake news. E no aparato geral, a gente pode dizer que a epistemologia das fake news tem tentado trazer luz ao debate acerca das fake news, mas ela traz com a relativa dificuldade. A primeira dificuldade seria justamente no fato de que as fake news se distinguem das falsas news a partir da intenção de enganar. Então, um jornalista X que divulga uma notícia falsa sem essa intenção, ele estaria divulgando uma falsa news. Esse conceito é um conceito técnico do jornalismo e passou a ser apropriado pela epistemologia para trazer essa distinção. Então, um dos elementos característicos das fake news seriam justamente essa intenção de enganar. O problema é como eu averigo essa intenção de enganar. E a outra dificuldade que é justamente que a epistemologia das fake news é muito baseada na epistemologia do testemunho e ela lida com o problema como se as fake news fossem algo extremamente inusitado nas democracias liberais e como se as fake news exercessem o papel de confundir o receptor passivo de fake news. Ou seja, esse receptor ele é passivo e os políticos eles vão lá intencionalmente enganar esses eleitores ou esses seguidores. Assim, as pessoas elas cairiam em fake news apenas pela dificuldade de escolher entre um discurso especializado X e um discurso supostamente especializado que se passa por especializado Y. sendo que essa escolha entre um discurso especializado X e um discurso falsamente especializado ou supostamente especializado Y ela seria afetada pelas redes sociais de sociabilidade pelas relações digitais pelos echo chambers pelas bolhas e acessivamente. Então, isso afetaria a própria perspectiva ideológica do receptor e por consequência suas escolhas. e como eu disse aqui a gente tem dois problemas cruciais. O primeiro que é apresentado pela Catarina Novaes no seu texto São as Fake News Notícias Velhas que é um texto fantástico é que ela justamente discute o fato das fake news terem sua existência quase que concomitante às democracias salvo que atualmente as proporções das mentiras difundidas e da divulgação ela é exercebada ela não se compara as experiências do século XIX e do século XVI e acessivamente. E o segundo problema está na própria interpretação das fake news no âmbito da política. Aqui eu cito a Letícia Cesarino que é um grande nome também de análise desses fenômenos de extrema direita atualmente que ela vai afirmar no mundo do avesso que as fake news são parte de uma gramática conspiracionista que aponta para causalidades simplificadoras e imaginárias. eu não acredito particularmente que essa interpretação das fake news elas conseguem dar conta suficientemente desse fenômeno dentro do populismo digital e não só isso ele não dá conta das consequências para a epistemologia política dessa difusão e dessa disseminação. Assim eu vendo esses problemas eu proponho uma alternativa justamente com base no segundo do Wittgenstein. Basicamente minha proposta é abandonar a distinção entre fake news e notícias verdadeiras a fazer um certo abandono do apego epistemológico das noções de verdade e falsidade argumentando que o papel das fake news dentro do populismo digital ele está diretamente associado ao fortalecimento e a manutenção das bases populistas. O fortalecimento e a manutenção dessas bases elas estão muito mais relacionadas ao uso populista das fake news a uma razão de uso por trás do que a um frenesia emocional que essas fake news possam causar. Isso explica porque mesmo sendo absurdas essas fake news elas ganham proporções significativas no cenário político e aqui cabe citar outra grande especialista a Nara Pavão que tem como resultado de suas pesquisas o fato de que a checagem de fato ela não é suficiente para reverter a crença nas fake news políticas. É possível dizer que o fato dessas fake news serem dificilmente falsificadas é um forte indicativo de que elas não sejam proposições de caráter epistêmico assim se compreendermos as fake news políticas e essas fake news difundidas especialmente pelos populistas por uma perspectiva semântico-normativa isso é no lugar dessas proposições serem testadas pela experiência empírica elas serem regras do teste justamente porque elas resistem às evidências recalcitrantes e o fato dessas fake news dificilmente serem falsificadas me parece realmente ser um forte indício disso podemos chegar a novas interpretações sobre o populismo digital assim eu proponho afirmar proponho pontuar sinalizar que o uso populista das fake news ele visa estabelecer normas regras e restrições definindo o que é legítimo ou ilegítimo apropriado ou inapropriado tudo isso sem depender da interferência da verdade da falsidade quer dizer o uso populista das fake news assume o uso normativo a ideia de normatividade desenvolvida pelo segundo Kittgenstein está ligada à compreensão de que regras e convenções determinam significados práticas sociais e criam critérios pelos quais se avaliam estados de coisa as proposições que exprimem as regras não podem ser testadas como falsas uma vez que elas expressam uma limitação no campo de manobra combinatória da articulação entre proposições assim o uso populista das fake news não se relaciona com a verificação e atribuição da verdade a partir dos dados empíricos mas sim estabelece parâmetros semânticos nos relativos dessa forma as fake news populistas estarão normas que são o fundamento infundado do pensamento da ação não sendo apenas mentira contra rivais políticos e essa perspectiva acredito que eu ela vai ela contribui muito para responder por exemplo a pesquisas muito interessantes como por exemplo a crítica da razão paranoica que é uma pesquisa muito interessante da Espanha e a estados nervosos que também é uma pesquisa muito interessante na Inglaterra que chegam basicamente aos mesmos resultados que a gente está vivendo um cenário de falência comunicacional e é um cenário preocupante porque se a gente retoma ao Aristóteles a deliberação é essencial para a política e a deliberação ela só existe justamente porque os participantes que deliberam não sabem qual é a melhor decisão tomar então num cenário de falência comunicacional a gente se encontra num estado também de perda dessa deliberação que seria essencial para a própria democracia então nessa nessa perspectiva no lugar de serem frutos no lugar de serem frutos de uma dissonância cognitiva como afirma Cesarino ou sei lá parte de uma gramática conspiracionista imaginária coisas do tipo essas fake news ela tem origem em uma racionalidade que visa induzir indivíduos numa determinada visão de mundo cujas regras articulam significados e sentidos atravessando processos de subjetivação por isso o populismo digital instala uma virada normativa na política e esse giro normativo permite ao populismo digital ser caracterizado como uma prática que cria uma visão de mundo populista a partir das apropriações da esfera digital por consequência disso a função populista das fake news ela vai além dos critérios de verdade e falsidade isso porque as diversas formas do uso populista das fake news que se cruzam e se justapõem elas atravessam práticas normativas sobre o aspecto do mundo então não só essa perspectiva nos traz essa nova perspectiva nos traz um certo abandono dessas categorias de verdade e falsidade mas a minha pesquisa também propõe uma nova forma de analisar esse fenômeno talvez e isso é o que eu acredito é é uma perspectiva que vai muito mais assertiva ao fenômeno e a gente consegue agora pensar planos de ação apesar de que não seria a função da minha pesquisa mas pensar formas de lidar formas de combater formas de imunizar a população as parcelas políticos os grupos as minorias inclusive dessa 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 ascensão inesperada e que a gente realmente não sabe lidar tanto no campo da própria política institucional quanto no campo da política informal da política da assembleia da praça pública essa minha pesquisa acredito ela traria uma nova forma de abrir o fenômeno que também possibilitaria uma nova forma de lidar com ele finalizou o albergue pela pesquisa eu acho que eu acho que é de muita relevância eu tenho duas questões principais são as duas palavras-chave da tua pesquisa pequeninos de populismo primeiro Tem muita discussão na literatura Sobre o que de fato a gente está falando Quando a gente está falando de populismo Para você não deve ser novidade isso Tem algumas Uma das que mais Me agradam Que descreve populismo como Um discurso voltado para Sentimentos mais primários Das pessoas, tipo medo e raiva Por exemplo Esse é um que me agrada mais O que eu queria saber de você primeiro Qual que é O que exatamente você está tomando Por populismo Como que você está Assumindo a descrição desse fenômeno E a segunda questão É sobre fake news E eu queria saber de você Isso Não sei se você encara Essa questão na sua pesquisa Mas é uma coisa mais geral Sempre me chama a atenção De qual é Exatamente Claro A gente sabe do fenômeno hoje De fake news Notícias falsas Mas qual é Exatamente A novidade Que a gente tenta colocar Com relação A fake news Eu digo isso Porque propaganda política Não ancorada Em verdade Com mentiras Não é novidade A gente pode voltar Séculos e séculos E a gente pode chamar Aquilo também De fake news Com a mesma função política Que tem Hoje em dia Pode ter uma Uma diferença Eu imagino Com a questão Dos mídias sociais E isso industrializou As notícias falsas Do fake news Então a segunda pergunta É essa Qual é Exatamente A novidade Dessa Dessa Análise Eu respondo Você vai bater Do moderador Prefere que eu Faça a pergunta Primeiro Ou Você faz As duas perguntas Juntos Ou Você responde Uma Depois a outra Pode responder A pergunta Do Jason Primeiro Pronto Sobre o populismo A minha principal Matriz É Chantal Muf E Ernest Laclau Que inclusive Discutem muito Essa ideia De apelo A sentimentos primitivos Que não é recente Já é uma apropriação Também Do próprio Das próprias Interpretações Análise do fascismo É Muito 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 bem feita Pelo Freud Mas que É Não só pelo Freud Mas que Tem um certo limite É E parece também Um certo Muito maniqueísta Os fascistas Os populistas Eles Eles são Mais primitivos Eles Esse discurso Apela para esse lado Deles E eles Caem no canto Da sereia Laclau Na razão populista E Murphy Por um populismo De esquerda Não só Mas assim Basicamente Eles dedicaram A vida deles A analisar O fenômeno Vai dialogar Com essas Interpretações Que Se originam Como eu disse Na análise Do fascismo Do totalitarismo E termina E termina Se modificando Se adaptando A uma interpretação Também do populismo E vão compreender Não o populismo Como um discurso Voltado a esses sentimentos primários É claro que vai sempre Havê um apelo Assim Acho que Isso faz parte Essa característica Do discurso político Um apelo A um certo sentimento É notório Por exemplo Que a esquerda brasileira Ela sempre Tenta Tenta Calcar A sua política Por exemplo No sentimento Do medo Então você tem sempre Os rivais Da esquerda Com uma imagem Sendo cunhada Como se essas pessoas Lhe ameaçassem E de fato ameaçam No caso De líderes Populistas A gente viu Indígenas Serem massacrados Minorias raciais Serem massacradas Minorias de gênero Serem massacradas A gente viu O que aconteceu Na pandemia Então De fato É um afeto Mobilizado Mas Esse afeto Mobilizado Ele é um afeto Que faz parte Do jogo político Eu diria Então Dizer que o populismo É um discurso Voltado aos sentimentos primários Ele é Um discurso É uma interpretação Muito Muito frágil Então O Laclau e a Murphy Eles Vão além E vão dizer justamente Que é um discurso Voltado a uma segregação Social Entre duas parcelas E Essa questão Discussiva É muito importante Você Vai sempre ver Nos discursos Você pode pegar Aí a gente pode Nomear Pelo menos assim É relativamente fácil Já que o fenômeno É relativamente novo Nomear populistas digitais Então você pode pegar O discurso de Trump O discurso de Millet O discurso da Marie Le Pen Do Bolsonaro E você vai ver Que Eles têm em comum Essa questão De dividir a sociedade Em dois blocos E um Seria Aquele que luta Pelo povo Que luta Pela verdade Que luta Pelo bem da nação E o outro Seria uma espécie De elite corrupta Que está dentro da mídia Que está dentro da política Que está nas universidades E excessivamente Então Esse fato Eu trabalho com essa base Eu tento analisar O populismo A partir dessa base De um De um fenômeno discursivo Que divide a sociedade Em dois E Sobre as novidades Em relação às fake news É É isso que eu gosto muito Desse texto da Catarina Novaes Eu faço Parece que ela foi Ela me pagou Para fazer publicidade Mas é um texto fantástico Porque ela vai justamente Discutir isso Dentro da Episódio das fake news A gente está sempre Apontando o impacto Das fake news Na política Como se fosse Um fenômeno novo Mas Como o próprio título Sugere Seriam as fake news As velhas notícias Elas fazem parte A gente Tem tratados Antirretóricos A gente tem Os antigos Lutando contra os sofistas E A gente tem Toda uma história Da política Que vem Numa espécie De Relação Um tanto Quanto ambígua Em relação A mentira E a verdade A própria Hannah Arendt Num textinho Que é Sobre a verdade Ela vai dizer Justamente isso Que a mentira Ela era uma Ferramenta Extremamente necessária Seria como se fossem As últimas ferramentas Antes das Ferramentas Violentas Então A violência A mentira Seria ainda Um recurso Não violento Em relação A por política Então assim Os teóricos Eles já Se debatiam Sobre esse tema Mas o que há De novo Primeiro É justamente Esse hiperdimensionamento Eu consigo Sei lá Fazer um tweet Aqui da minha casa E ele vai ser lido Pela pessoa Nos Estados Unidos Na França Dependendo da minha relevância E essa relevância É uma relevância Que esses políticos Conquistam Muito facilmente Então Você vê Uma Uma Espécie De Engenharia De internacionalização Então você Cria comitês Você cria Congressos Populistas Você cria Divulgadores De conteúdo Então você consegue Ter uma espécie De mecanismo Que façam que As proporções Sejam outras Então A A A A verdade De Uma pessoa A verdade De um pesquisador Muitas vezes Não bate Com força Numa mentira De um grande Divulgador De um canal De Youtube Ou de um grande Político Populista Então essa seria A primeira Característica As fake news Estão Associadas A A Massivação A intensidade Dessa divulgação E Por outro E aí o outro lado Uma outra perspectiva Que seria mais No quesito Da política É que Essa 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 intensidade De algum modo Ela também Vem associada Com as novas Tecnologias Deepfake Por exemplo Então Você pega Você pega Uma pessoa Vendo Um vídeo X Do Lula Entrando Na cápsula De recarregamento Porque ele Não é O presidente Ele é um clone Robótico Que é uma das fake news Assim Super interessantes Do ponto de vista Do ponto de vista Ficcional De que a gente Não é governado Por um humano A gente é governado Por um robô Dublê Você pega Você vê esse vídeo E você Tem uma Uma relação Que é Pô Eu tô vendo isso Então Essas fake news Também teria Essa capacidade Muito forte De mexer Com nossos sentidos Seria uma base De toda uma epistemologia Então Eu vejo Eu ouço Eu leio Eu reafirmo Eu confirmo Porque O veículo X Ele disse de fato Que era isso O meu amigo Também disse Que era isso Eu vi isso Então Você tem toda Uma outra Uma outra Forma de fazer Que distingue Completamente E aí Essa é a conclusão Que a Catarina Alvaz chega Que distingue Completamente Das notícias falsas Das fake news Divulgadas No século XX Século XIX Em regressão infinita Pergunta do Gustavo Rapidinho Que a gente está Eu só queria Tu consegue me ouvir? Eu só queria Entender melhor O que a gente ganha Aproximando Os conceitos De populismo E fake news Porque Bateu muito na tecla De abandonar Esse paradigma De pensar fake news Em termos de verdade E falsidade Mas eu acho Que a epistemologia Mainstream Das fake news Já faz isso Justamente porque Cria essa distinção Entre as false news E a fake news Que distingue A questão da fake news Não é que as informações Na notícia Estão erradas Ou são falsas Tem a ver com Outro tipo de E tu mencionou isso Na apresentação Um tipo de manipulação E tal Criar os cursos E tal Mas essa já é Do jeito Da maneira como eu entendo A análise Mainstream Das fake news Eu não Não sei se alguém Defende Na epistemologia Das fake news Que a questão da verdade Ou falsidade É o que define Se uma notícia É fake Ou não Então eu queria entender O que que traz de novo Esse teu approach Em relação a essa análise Que já existia Essa relação Ela me parece essencial Para mostrar Uma espécie de racionalidade Uma espécie de funcionamento Políticos Políticos Civis Enfim As pessoas No geral Elas estão Elas são suscetíveis A acreditarem Em fake news A divulgarem Fake news E isso E isso não faz Dela Um populista Na disputa eleitoral A recente Você tinha Uma página Que Ela tinha Todas as fake news Que Lula tinha divulgado Durante a campanha Mas nem por isso O Lula se torna Um populista digital Porque ele divulgou Essas fake news Está mais associada A uma espécie De uso intencional Uma espécie De uma racionalidade Por trás desse uso E é por isso Que eu acho Que essa junção É importante Porque termina Caracterizando Esse fenômeno Não é que O político X ou Y Que divulgou Essa Fake news Ou uma fake news Y ou Z Ele seja um populista Isso Basicamente Todos os políticos Seriam populistas Somente hoje em dia Mas seria justamente Perceber Qual é a estratégia Qual a racionalidade Qual o uso Por trás desses fake news Foi um uso massivo Foi um uso intencional De campanha E foi reproduzido Você tem agora A disputa municipal Que essa Essa fórmula Ela se reproduz Você pega Por exemplo São Paulo Você tem Marçal Acusando O político rival De Que ele é viciado Em cocaína E você tem isso Reiteradamente Isso está nas redes Isso está nos blogs Isso está no próprio Debate político Então existe uma espécie De uso Que é diferenciado E é por isso Que eu acho Que dissociar O populismo Das fake news Ele Não é interessante Sabe Eu acho Que a gente Poderia justamente Pegar o populismo Digital Pelo seu uso E a gente Conseguiria Interpretar Esse fenômeno A partir do uso Que ele faz Dessas fake news Certo Obrigado Obrigado Alberico Pela apresentação Obrigado Pelas perguntas Eu acho Obrigado.